Olá, habitantes do Silo! Tudo bom com vocês? Mais uma semana chegou e mais um vídeo de Silo nesse canal. Hoje a gente vai falar sobre o quinto episódio da segunda temporada. Aconteceu ali algumas coisas. E lembra que eu tinha falado pra vocês que esse era o meu episódio favorito da temporada? Gente, eu estava enganado. Eu nem lembrava muito bem desse episódio, pra ser sincero com vocês. Por quê? Porque como eu assisti a temporada sem pausa, né? Porque vocês estão assistindo o semanal. Eu assisti ela meio que um pouco mais rápido. Porque eu assistia dois em dois episódios por dia. Tanto que eu assisti o episódio 4 e o episódio 5 ao mesmo tempo. Então no meu roteiro eu tinha colocado que o episódio 4 e o 5 eram um episódio só. Então eu coloquei lá 4 no meu roteiro. E o episódio 5 eu considerei como se fosse o 6 e o 7. Porque eu assisti dois em dois juntos. Então eu fiquei falando que o episódio 5 era o meu favorito. Mas eu estava me referindo ao episódio 6 e 7. Mais especificamente ao episódio 7. Tanto que eu fui até olhar o episódio 7 de novo. Pra saber se eu não estava ficando louco. Pra não passar a informação errada de novo pra vocês. Porque eu quis dizer que o episódio 7 foi o meu favorito. Mas nas minhas anotações estava escrito episódio 5. Porque eu assisti os episódios todos juntos, né? E eu acabei me confundindo. Ai que raiva. Tô criando mó expectativa pro episódio 5. E esse daqui pra ser bem sincero com vocês foi o episódio mais fraco da temporada. E eu falando que era o melhor. Pra vocês verem o quanto eu esqueci da existência desse quinto episódio. Porque a partir do 7, gente. As coisas engatam num nível que vocês não tem noção. É tanta revelação sendo trazida. E assim, quando a gente chega no final de temporada. Sem spoilers, tá? Mas quando a gente chega no final de temporada. Tem um momento ali no finalzinho mesmo do último episódio. Que eu fiquei... Ai gente, é tão bom. Tipo, do 7 pra frente. 7, 8, 9, 10. Maravilhoso. 10 de 10 os episódios. Mas esse quinto foi o mais fraco da temporada. E ainda assim, mesmo sendo o mais fraco. Ainda não é um episódio ruim. Eu acho que ele trouxe coisas que agregaram. Mas não trouxe tantas coisas. Foi aquele episódio de meio mesmo, sabe? Mas aguarde. O meu episódio favorito. Do 1 ao 5. Que antes eu imaginava que era do 1 ao 5. Mas agora é do 1 ao 7. Tá chegando. Que é o episódio 7. O resto da temporada também é maravilhoso, tá? Então assim, tanto que o último episódio da temporada encerra o livro 1 com chave de ouro. E... Ai, eu não posso dar spoilers. Mateus, para de falar. Pelo amor de Deus. Hoje vamos falar sobre o quinto episódio. Antes de começar a falar sobre ele, já deixa o like que é muito importante. Se inscreve aqui pra próximos conteúdos de história de filmes. E me conta lá embaixo o que vocês acharam desse episódio. O que vocês esperam pros próximos. Quais são suas teorias. Coloca tudo lá que eu quero muito ler. Vamos começar o vídeo falando sobre o enredo da Ju. Que fez as pazes com o Solo semana passada. E nessa semana já discutiu com ele de novo. Na verdade, ele que discutiu com ela, né? Porque ele é muito instável e a gente sabe disso. E ele também tá preocupado com o silo dele. Só ter 10 meses ali. Antes que a água que tá inundando os outros andares de baixo. Chegue até o nível da TI. E isso comprometeria o que ele tá tentando proteger dentro do cofre. E o que ele tá tentando proteger dentro do cofre. É interessante pra história da série. E isso traz uma abordagem muito legal do livro. E é trazida de uma maneira diferente. Eu não vou falar que a abordagem é porque vocês vão sacar. Quem leu o livro talvez saque. Mas se eu trazer essa abordagem, vai quebrar muito a expectativa que vocês vão ter. Pra descobrir o que tá rolando ali dentro daquele cofre. Mas é uma resolução legal. E é uma resolução que se conecta muito com o que tá acontecendo no silo da Juliette. Então é da hora ver como o livro traz um contexto um pouco maior. Sobre o que o silo esconde dentro ali das paredes, né? O que está ali meio que guardado. As sete chaves. Quais são os segredos do silo. E a série ela vai explanando isso um pouco mais rápido. E vai conectando o que tá rolando no silo da Juliette com o silo ali do solo. E por falar no solo, eu acho muito legal vocês pegarem as pequenas coisas que ele diz. Que parecem coisas bobas, parecem coisas corriqueiras. Mas na verdade são coisas que complementam muito o desenrolar desse tal mistério do que tá ali no cofre. Então, peguem a referência que ele fala ali sobre Romeo e Julieta morrerem no final do livro. E como a Juliette vê isso, sabe? Ela fala, não, eles não morreram. Isso é uma das pistas que a série tá colocando. E que faz muito sentido dentro do contexto. Quando vocês descobrirem esse contexto lá no sétimo episódio. Sétimo e oitavo, pra ser sincero com vocês, tá? Porque o sétimo tem meio que a revelação. E o oitavo continua essa revelação. Então é isso. Mas é legal ver que pequenas coisas desse episódio trazem uma questão muito maior. Que às vezes a gente deixa ali passar batido, sabe? Que não é tão abordada, mas que vai fazer a diferença lá pra frente. E esse enredo da Juliette aqui na série me faz pensar muito no enredo que a Juliette tem no livro. Que assim, à medida que esses episódios vão avançando, a história do livro vai se distanciando um pouco da história da série. Então a história do livro segue por um caminho e a da série tá seguindo por outro. Esses caminhos vão se coletir em algum momento, tá? Eles vão chegar no ponto que eles devem chegar. Principalmente no ponto que o livro já tinha trabalhado. Mas a série tá tendo uma liberdade grande pra trazer coisas um pouco diferentes do que a gente espera. Principalmente quando a gente sabe o que acontece no livro. Então no livro a gente vê a comunicação do Lucas com a Juliette. E isso aqui na série não é tão presente. Tanto que a participação do próprio Lucas no livro é muito maior do que a gente vê aqui na série, né? Que ele tá ganhando destaque a partir desses episódios agora. Então a partir dos 5, 6, ele começa a ganhar destaque. E isso se estende do 7 ao 10. Que é um momento no livro onde o Lucas ganha um poder maior, se eu posso assim dizer. Porque ele começa a descobrir coisas que ele nem imaginava que descobriria. Então isso acaba acontecendo aqui na série. E eu percebo que eles demoraram. Foi uma forma tardia de trazer esse personagem pro centro da narrativa. É, então eu senti que essa é um pouquinho uma defasagem aqui na série. Comparada ao livro, que inclui o Lucas há muito tempo. E na verdade a série cria personagens diferentes do livro. Retira personagens diferentes do livro. Então você pode ver em outros personagens que acabam aparecendo aí que eles não existem. Ou que eles existem, mas eles são um pouco diferentes. E aí a série cria outros personagens pra colocar características de outros personagens. Tá muito doido pensar isso. Mas enfim, eu vou dar uma seguradinha. Porque eu tenho medo de revelar um spoiler grande aqui. Mas pode ter certeza que vocês pediram pra eu fazer vídeo sobre os livros, né? Com spoilers. E eu vou fazer, tá? Só tô me organizando pra fazer. Mas eu vou explicar o mistério que ronda fora do Cilos. E o porquê. Esse mistério é muito bom. E também algumas pessoas talvez desgostem. Mas eu gosto particularmente. Enfim, depois vai ficar pra outro momento esse vídeo. Mas voltando ao ponto. O Solo quer que a Juliette conserte a bomba de água quebrada ali do Cilo dele. Pra que a água não inunde o cofre da TI. Porém, ela se recusa a ajudar. Porque todo episódio ali ela tava focada em achar aquele capacete pra usar no seu traje. Pra ir de volta pro Cilo dela. Porque ela acha que pode acontecer aquela rebelião no Cilo dela. E todos morrerem igual aconteceu no Cilo do Solo. E ela também tentou criar aquele traje dela. Mas ela não conseguiu, né? E por isso que ela tá atrás do capacete. Porque o traje não deu muito certo. Enquanto isso, Sims e a Camille estavam conversando sobre ele ter iniciado a campanha de impeachment da Juíza Meadows lá no episódio anterior. E o Bernard chega aí no meio disso. Acaba meio que demitindo o Sims do trabalho dele como chefe de segurança. Por ele ter causado todo o rebuliço. E dá o cargo da Juíza Meadows pra ele. E isso distoou muito do sonho do próprio Sims, que era ser prefeito. Já que o cargo de Juíza é algo que dura ali pra vida toda. Então o plano dele saiu pela culatra e ferrou ele indiretamente. E assim, se ele tivesse ficado quietinho na dele, nada daquilo que aconteceu com a Juíza Meadows teria acontecido. E o próprio Bernard se sente culpado pela morte da Meadows, né? Eu sei que foi ele que fez. Mas ele sente essa tal culpa. Coisa que no livro, como eu já disse, não é tão retratado. No livro, o Bernard é muito mais frio e calculista. Aqui na série, eu sinto que ele tem um pouquinho de sentimento. Vocês vão ver um pouco isso ressoando no próximo episódio. Entretanto, ainda esse cara continua sendo o grande vilão da série. Então assim, não vou passar pano pra ele. Eu tô falando que diferente do livro, aqui ele tem um pouquinho mais de desenvolvimento e sentimentos. Pouquinho, tá? Bem pouquinho. Já na Delegacia dos Filhos, o xerife Billings e o delegado Hank estão se sentindo ali bem divididos. Já que eles sabem que algo tá errado ali, que tá rolando por baixo dos panos. E ninguém tá contando pra eles o que tá acontecendo. E o Hank acredita que o Knox e a Shirley não mataram a Juíza. E que o Judiciário tá tentando incriminar eles, mas ele não tem prova sobre isso, sabe? Ele não tem como acusar ele de fazer algo que ele não sabe se é real ou não. Já o Billings tá lidando com seus próprios problemas pessoais. Que envolve ele a síndrome. Síndrome essa que ele acaba meio que falando ali pro Hank. E eu sinto que essa síndrome é como se fosse o mal de Parkinson. No livro isso não existe. Então aqui na série a gente tem que meio que correr atrás pra tentar entender. Mas pelos indícios que eu já vi até então, é meio que Parkinson ter essa síndrome, sabe? E o Hank é a maior parceira do Billings e eu gosto dessa união que eles dois têm aqui na série. Porque eu não tinha essa visão do livro que eu tô tendo aqui na série. Então eu tô gostando muito de acompanhar essa cada semana. Daí durante o episódio os dois acabam meio que encontrando o Patrick Kennedy. Naquele túnel lá vazio, escuro. E ele tá sangrando por conta do tiro que ele recebeu lá no episódio 3. Quando ele fez aquele conquistar o Molotov pra causar na greve da mecânica. E o Billings meio que fala pro Kennedy que ele queria que ele ajudasse a lhe contar a verdade. Mas o Kennedy não quer contar nada. Então acaba que o Billings mostra aquela capa de revista que ele encontrou no apartamento da Juliette. E isso acaba sendo um dos objetos proibidos. E com isso o Kennedy se sente confortável em falar toda a verdade pra ele. Em troca de um médico que ajude ele ali. Porque ele por uma dá bala. E essa capa é muito intrigante, sabe? Eu gosto muito de como a série e o livro também usa meio que esses objetos do passado. Como moeda de troca às vezes, sabe? Ou como coisas meio que misteriosas. Que ninguém era pra ter. Ou ninguém era pra saber sobre aquilo. Mas acaba que isso se torna um contrabando dentro do filme. Então eu adoro isso. E pra finalizar o enredo desse episódio, temos o grupo de pessoas do Silo se voltando contra o Nox e a Shirley. E aí a gente vê uma briga violenta começando rapidamente. Mas essa briga tem a intervenção da Camille que ajuda os dois ali a escaparem de uma possível retaliação. E ela finge prender o Nox e a Shirley. Mas na verdade ela tá escondendo eles dentro de um armário. Onde eles vão ficar ali durante um tempo. E ela até fala pra eles da barricada do nível 130. E ela não sabe explicar muito bem pra eles o porquê ela tá ajudando. Mas ela tá ajudando. E na minha visão, a Camille, ela é uma personagem que assim, no livro eu desconheço a existência dela. Então pra mim aqui na série, ela é basicamente um contraponto do Sims. Porque ele é um personagem que tem muita maldade ali no coração. E ela é o oposto, sabe? Ela tá ali, ela tá compactuando às vezes com ele. Mas não necessariamente ela é ruim. Como eu disse no livro, por exemplo, o Bernard é a casca grossa. O Sims também é. Aqui na série eu vejo que os personagens ganham mais camadas e mais destaques pra eles serem melhores desenvolvidos. Mesmo que o livro tenha mais complementos de enredo, ainda assim a retirada de alguns personagens e a adaptação de outros personagens acaba fazendo com que a história flua de uma maneira um pouco diferente do livro. Trazendo um pouco mais de contexto. Então a Camille pra mim serve muito aqui na série como um contraponto. E vocês vão entender muito bem o que ela tá fazendo dentro desse enredo do Nox e da Shirley. Isso ressoa muito nos próximos episódios, né? O próximo principalmente. Mas é algo que eu particularmente curti a forma com que a série trouxe essa personagem. Principalmente porque ela tava bem apagada até então. E voltando agora a falar do Bernard, ele coloca o Rick como novo chefe de segurança. E ele já encarrega ele de ir atrás da Shirley e do Nox. E eu até sinto ali no fundo que o Rick é o Sims do livro, sabe? Ele tem algumas características do próprio Sims. Principalmente do Sims da primeira temporada. E eu digo isso porque aquela cena que ele vai lá cortar o cabo pra derrubar a Shirley e o Nox foi algo muito impiedoso, sabe? Ainda mais quando ele pega aquela roldana e tenta jogar ali pra derrubar o Nox. Então é uma coisa que eu imagino que o Sims faria, sabe? E eu gosto muito de toda essa situação quando eu vejo o Bernard ali assistindo tudo pela sala de câmeras. Ele fica pistola e ninguém conseguiu capturar o Nox e a Shirley. E assim, eu tô gostando bastante desse enredo. Acho que é um enredo que tá progredindo muito a cada semana. E vai progredir mais nos próximos episódios. Mas sabe o que mais eu tô gostando? Da minha parceria com o Insider. Onde eu tenho um cupom de 15% de desconto. Que você pode usar pra comprar ali várias peças de roupa no site deles. E pra você dar de presente pra aquela pessoa que você gosta no fim de ano. Nada melhor do que dar uma peça do Insider pra pessoa que você gosta. Por quê? Porque as peças do Insider são bonitas, são confortáveis. Ela tem uma tecnologia anti-odor. Então você pode ir pra academia, você pode ir trabalhar. Você pode fazer o que você quiser com a roupa do Insider. Que você vai estar sempre cheirosinho. E no final das contas, é uma roupa versátil, né? Como eu disse, você pode usar em várias ocasiões. Eu, pelo menos, considero as roupas Insider muito boas. Tenho várias aqui em casa. E quero que vocês também garantam a de vocês. Pra esse fim de ano, vocês passarem com um look bem Insider. Vocês vão amar a qualidade dessas roupas. Então use o meu cupom sinestera15 pra ganhar desconto lá no site. E apoie aí a nossa parceria. Eu vou ficar feliz, a Insider vai ficar feliz. Todos vamos ficar felizes. Incluindo você, que vai ter uma peça de roupa 10 de 10. E agora nada melhor do que eu falar sobre o Lucas, né? Que é retirado das minas pelo Bernard. Já que ele quer que o Lucas conserte o disco rígido. Que a Juliette descobriu lá no final da temporada passada. E ele sabe que nesse disco tem algo de importante. Tanto que o próprio Lucas acaba meio que descobrindo. Que tem uma nota codificada do Salvador Queen. Que foi aquela figura controversa da última rebelião. E ele quer saber o que que essa nota diz. E só o Lucas pode ajudar com isso. Porque ele é um dos únicos que sabe desse HD. E o Lucas vai lá fuçar nesse HD. Ele consegue consertar. Encontra até um mapa que mostra o silo ali. E tem algo escondido na sala da TI. Também no judicial. Além de um túnel gigante no final do silo. Que eles não sabem muito bem o que se conecta esse túnel. Pra onde esse túnel vai. Mas é muito legal saber que o que tá nesse HD. Principalmente o rolê das plantas. É explicado nos livros. E é explicado aqui na série. Então eles não vão esconder esse mistério tá gente. Eu gosto que esse silo é uma série que não fica escondendo os mistérios. O mistério é introduzido quatro episódios depois no máximo. Já é resolvido. E aí introduzem outro. Então eu gosto muito da forma com que a série caminha. E esses mistérios né. Não todos eles. Mas a maioria é resolvido. Principalmente ali pro oitavo episódio. E a gente acaba entendendo um pouco melhor. Da conexão que a série quer fazer. Tanto que eu acho legal que a conexão desse mistério é a mesma conexão do que tá rolando no cofre do silo onde a Juliette tá com o solo. Então é isso. Mas o ponto que eu queria chegar é que nesse momento da história o Lucas é valioso pro Bernard. E como eu disse o Lucas é muito importante no livro. E ele tá ganhando o destaque que ele merece aqui na série de uma outra maneira. Na verdade da mesma maneira. Só que de outra forma. E essa conexão dos dois vai levar eles pra alguns lugares bem diferentes. Principalmente porque o Bernard vai começar a se abrir mais pro Lucas né. Principalmente sobre os segredos ali. Sobre a ordem. A gente vai ter um desenrolar aí sobre a ordem dentro do contexto aí geral do silo. E será que o silo 1 vai ganhar destaque? Vou deixar na cabeça de vocês isso. Adoro falar do silo 1 porque na história do livro ele é muito importante. Mas será que ele será importante na história da série? Vai ficar aí na cabeça de vocês. E pra finalizar todos os enredos a gente viu que durante todo o episódio a Juliette tava procurando aquele bendito capacete pra sair do silo. Que a roupa que ela tava fazendo não tava dando certo. E ela acaba encontrando o capacete. E durante essa busca dela ela entra no quarto da Tina. E faz uma descoberta. Porque ela vê uma foto emoldurada onde a Tina e seu namorado solo estavam juntos ali. E ela percebe que o solo que ela conhece não tem nada de semelhante com o solo que ela viu na foto. E quando ela questiona ele porque ele voltou ali com comida né. Porque ela tava meio que passando mal. Ele dá uma desentendida e começa a gritar com ela. Fala que ele era o ajudante da TI sim. Que ele é o solo. A Ju sai dessa situação meio que com medo. Até eu meio que fiquei assim tipo. Como assim? Calma aí mano. Eu adoro a adaptação do solo aqui na série. Porque no livro ele é mais bobão. Mais adolescentezão. E aqui na série eu acho que ele é mais um cara com transtorno pós-traumático. E isso ressoa muito na personalidade dele. No jeito que ele age. Então eu gosto bastante. E o episódio acaba com a Juliette passando mal. Ela tá mal desde o episódio 3. Mas ela continua ali a lutar. Pra procurar o que ela precisava pra sair daquele silo. E a gente vê ela tirando a natadura do braço. E tem aquele ferimento gigantesco. Que tá infeccionado. Tá gangrenando. Não sei lá o que que tá acontecendo. Mas não tá bom. E isso faz ela desmaiar. Então pobre Juliette. E ó. Já falando do próximo episódio. Sem spoilers obviamente. A Juliette não vai aparecer com frequência. Só pra deixar isso mais claro pra vocês. Mas pode ter certeza. Que o enredo do Patrick. É um enredo que ganha um pouco mais de desenvolvimento. Então. O Billings e o Hank começam a questionar ele. Ele também acaba sendo meio que tratado. Pelo médico ali substituto. Não pelo pai do Juliette. Já o Walker tenta meio que estar controlada. Nos habitantes do silo. Porque ela sabe que ela tem uma voz de fala ali dentro. E que ela pode usar isso pra tentar meio que apaziguar as pessoas. Sabe? Tem até um problema com comida. Que começa a desenrolar no próximo episódio. Eu gosto também no próximo. Quando o Bernard vai tirar um pouco de satisfação com a Camille. Sobre o que aconteceu. E o dela escondeu o Nox e a Shirley. E também tem um pouco mais de desenrolar sobre o enredo do Salvador Queen. Onde tem o Bernard e o Lucas trabalhando juntos lá. Pra decodificar a tal carta. Mas é isso. É o mínimo que eu posso falar. Vocês podem esperar pro próximo. Mas... Aguarde o sétimo. Sétimo e oitavo. Sétimo e oitavo. Eles complementam muito. Eu acho que eu vou ter que rever todos os meus roteiros. Depois dessa confusão. Porque quando eu fui escrever o roteiro do 4. Eu vi que tinha algo a mais ali no roteiro. Mas é que eu dou muito espaço pra falar de um episódio do outro. E eu não tinha visto que era o episódio 5. Aí quando eu fui escrever o episódio 5. O roteiro. Eu falei. Caramba, isso daqui não tem nada a ver com o episódio 5 que eu assisti. Porque eu reassisto, né? Episódio. E aí eu percebi que na verdade. Aquelas anotações que eu tava lendo eram do episódio 6. Então. Ai, me senti muito boa. Mas é isso, gente. Episódio 7 e 8. E 9 e 10. Todos são bons. A partir do 7 é muito bom. Mas é isso que eu tinha pra falar. Me conta aí o que vocês acharam desse episódio. O que vocês esperam pro próximo. Vai valer muito a espera de vocês. Tô falando. Eu sei que esse episódio foi meio lentinho. Mas a espera vai valer. Principalmente no décimo episódio. O décimo episódio. Ai, que delícia. Mas me conta aí o que vocês acharam. Coloca tudo lá. Deixa o like que é muito importante. Se inscreve aqui pra pros próximos conteúdos. Eu fico por aqui. Um grande beijo. Tchau.